Oi gente, aqui neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu estou fazendo essas mini rosas pra fazer porta-recados. Isso aqui é porta-recados, né? E você pode também enfeitar o prendedor pra colocar em mantimentos, ó. Eu uso muito o prendedor assim, ó, pra prender pacotinhos de mantimentos na dispensa. E também você pode estar enfeitando cabide pra ser porta-guardanapos, né? E você pode fazer também imã de geladeira. Daí você coloca um imã aqui, ó, e faz um imã de geladeira. Aí o imã de geladeira você pode fazer vários, né, pra colocar na porta da geladeira ou fazer um só também. E daí você, o material que nós vamos precisar pra fazer essas rosinhas é a linha, né, o fio de linha. Aqui eu vou usar essa linha acrílica, mas também pode fazer com a linha de algodão. E daí nós vamos usar duas cores de linha. A linha, né, uma cor pra fazer a rosa e outra cor pra fazer a folha. Então, precisa de duas cores de linhas. E se você for fazer, né, com o prendedor, você vai precisar do prendedor de roupa. Daí vamos precisar do prendedor de roupa pra fazer daí os prendedor. E se você for fazer o imã de geladeira, o imã de geladeira você vai precisar desse imã aqui que você compra por metro. Esse imã aqui você pode estar comprando em lojas de aviamentos, tá? Daí você sempre encontra esse imã em lojas de aviamentos. Ou também, pode encontrar também em casas de ferragem também. Eu já encontrei esse imã aqui por metro em casas de ferragem também. E aí a gente vai usar agulha de crochê. Aqui nesse fio eu vou usar a 1.50, mas também pode usar 1.75, tá? E também a agulha depende da linha que você vai trabalhar, tá? Então, dependendo da linha, é a agulha que você vai trabalhar. E nós vamos usar essa agulha. Essa aqui é uma agulha de costura, de ponta, mas também você pode usar a agulha de tapeçaria, tá? E também nós vamos estar usando a cola quente. A cola quente eu não vou usar agora, vou colocar ela aqui no cantinho pra usar depois. Ah, deixa eu mostrar pra vocês esses botões aqui que eu estou fazendo. Esse aqui é um botão de rosa, que depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando como que eu fiz esse botão de rosa, tá? Eu coloquei ele aqui só pra mostrar pra vocês. Daí eu vou gravar um outro vídeo sobre esse botão de rosas aqui. Então, vamos começar a fazer a nossa mini rosa. Então, pra começar aqui, pessoal, eu vou pegar a linha e vou fazer 30 correntinhas aqui, tá? Aqui eu vou fazer bem rápido o crochê, mas eu vou estar gravando um outro vídeo mostrando pra vocês como fazer os pontos de crochê. Aí, vai ter lá na playlist iniciantes, né? Playlist iniciantes em crochê, que aí eu vou estar mostrando com mais detalhe todos os pontos de crochê. Aqui eu vou fazer os pontos bem rápido, só pra mostrar pra vocês. Então, aqui eu vou fazer 30 correntinhas e já volto mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, aqui já fiz 30 correntinhas, tá? Agora, que eu fiz as 30 correntinhas, eu vou pegar meu fio aqui, ó, eu vou dar uma laçada no meu fio. Vou contar cinco correntinhas a contar da agulha aqui. Então, eu conto, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou entrar na quinta corrente e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Aí, eu faço um ponto alto. Então, eu estou com uma correntinha e um ponto alto. Daí, eu vou fazer mais, é, três pontos altos pra ficar, mais quatro pontos altos, aliás, pra ficar com seis pontos altos aqui, tá? Então, eu fiz aqui, ó, uma correntinha e um, dois, três, vou puxar a linha aqui, três, quatro. Desculpa aí, pessoal, eu bati aqui no celular. Tô com o celular na frente e bati a mão. Seis. Então, vamos contar aqui, ficou a correntinha. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu fiz uma correntinha e mais cinco pontos altos. Agora, eu vou, na próxima correntinha aqui, ó, eu vou colocar um ponto baixo aqui, ó. Daí, coloco um ponto baixo na próxima correntinha. Dou a laçada e vou pra próxima correntinha. Na próxima correntinha, eu vou fazer, novamente, seis pontos altos. Então, daí, aqui eu fiz um, deixa eu puxar aqui o fio, dois, opa, saiu a agulha, dois, três, quatro, quatro, opa, saiu a agulha, quatro, cinco, seis. Então, eu fiz aqui seis pontos altos na correntinha. Aí, na próxima correntinha, eu faço um ponto baixo. Novamente, eu dou a laçada. Na próxima correntinha, eu começo, novamente, fazendo seis pontos altos em cada correntinha aqui, tá? Daí, eu vou formar as pétalas. Ele vai enrolando assim mesmo, tá, pessoal? Aí, eu deixei um pronto aqui, ó, pra já mostrar pra vocês. Aí, ele vai ficar assim, ó. Aí, você vai fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pétalas. Então, você faz 30 correntinhas e daí, vai fazer as sete pétalas. Aí, eu vou fazer aqui as sete pétalas e já volto mostrar pra vocês o procedimento seguinte. Então, agora aqui, pessoal, cheguei na última pétala, vou fazer aqui o ponto baixo. Eu acho que eu esqueci de falar na lista de material que tem que ter uma tesoura. Eu acabei esquecendo de falar da tesoura. Eu vou deixar um tanto assim, ó, de fio, que eu vou usar pra costurar as pétalas, tá? Então, daí, agora, eu puxo aqui, ó. Esse outro fio que ficou aqui, eu já uso ele pra amarrar aqui os dois. E depois que você amarrou aqui as duas pontas aqui, né? Você deu os dois nozinhos aqui, amarrou as duas pontas. Essa ponta menor, você pode vir com a tesoura e cortar essa ponta menor. A ponta maior, você vai colocar na agulha de costura. Pra costurar aqui, ó, eu estou aqui, né, com a florzinha. Eu tô com a agulha aqui, eu vou dar umas voltinhas aqui nessa primeira pétala. Então, essa primeira pétala, eu enrolo ela até finalizar aqui. Enrolei a primeira pétala, eu venho com a agulha e costuro aqui no meio, aqui, ó. Aí, eu dou uma costurada bem aqui no meinho aqui, dessa primeira pétala que eu enrolei aqui, ó. Costurei. Agora, eu vou virar ela aqui, ó, pra trás. Aí, eu vou segurar aqui e eu vou enrolar essa primeira pétala aqui. Eu enrolo a primeira pétala e venho com a agulha e pego aqui no meinho dessa primeira pétala aqui, ó. Aí, eu pego e costuro essa primeira pétala. Aí, você vai enrolando a pétala e costurando aqui, ó. Aí, agora, eu venho com a outra pétala, encostando aqui, ó. E vou com a agulha e pego a outra pétala aqui, ó. Aí, eu sempre pego no meio das pétalas, tá? Daí, agora, eu venho com a outra. Vou segurando aqui, ó. E vou pegar aqui o meio da outra aqui e juntar nessa outra que eu já coloquei. Aí, eu venho com a outra e sempre passando a agulha no meio aqui e juntando elas. Aí, venho com a outra pétala, né? Venho com a agulha aqui no meio e vou juntando aqui. Aí, venho com essa última pétala aqui, ó. Pego ela no meio. Pego aqui no meio da última pétala. E vou lá no meinho da onde eu tô costurando elas. Aí, dou um pontinho aqui. Aí, dou um pontinho aqui, ó. Agora, eu vou ver se tá tudo certo aqui, ó. Vou dar uma ajeitadinha nela. Aí, você dá uma ajeitadinha nas pétalas. Opa! Dá uma ajeitadinha nas pétalas. E aí, agora, você vem aqui atrás e reforça costurando aqui atrás aqui, ó. Aí, eu dou uma costurada, mais uma juntadinha nelas. E vou fazer o arremate daí, no caso, aqui, ó. Deixa eu puxar esse fio aqui pra fazer o arremate. Eu vou puxar aqui. Aí, eu faço o arremate de costura normal. Passando o fio por dentro aqui e arrematando aqui, ó. Aí, passo a agulha aqui por dentro. Agora, vou ter que tirar ela da agulha pra arrematar aqui. E já tá pronta aqui a nossa rosinha, né, ó. Daí, agora, você vai ajeitando as pétalas aqui na frente aqui, ó. Aí, fica o miolinho. Fica o miolinho aqui e as pétalas aqui do lado. Daí, você vai ajeitando as pétalas. Então, aí, a rosa já tá pronta. Agora, a gente vai fazer a folha. Pra fazer a folhinha. Aí, a gente vai fazer a folha agora, tá? A folhinha, ela fica assim, ó. Porque daí, a gente vai, depois, vai costurar ela aqui, ó. Então, nós vamos costurar a folhinha, uma de um lado e a outra do outro lado aqui, ó. Então, daí, agora, vamos fazer a folhinha aqui, pessoal. Eu vou fazer um anel mágico aqui, ó. Vou passar o fio aqui no meu dedo. Aí, no canal, já tem um vídeo gravado como fazer esse anel mágico, tá? Mas, eu vou tá dando, vou dar uma pincelada aqui, como fazer esse anel mágico. Então, aqui, ó, eu vou fazer duas correntinhas. Fiz o anel mágico, fiz duas correntinhas. Vou dar a laçada e venho aqui dentro do anel mágico e vou levantar três pontos altos aqui dentro, tá? Então, daí, agora, eu faço aqui três pontos altos. Então, daí, eu passo aqui a agulha, né? Fazendo um ponto alto. Vou pro segundo ponto alto. Então, aí, eu tô no segundo ponto alto. Aí, faz aqui dois. E o terceiro ponto alto. Então, fiz aqui o terceiro ponto alto. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Fiz três correntinhas, volto aqui no pezinho e fecho com ponto baixo, fazendo um ponto picô. Aí, fiz o ponto picô. Vou dar a laçada, venho aqui no anel mágico novamente e vou levantar três pontos altos. Então, eu levantei aqui um, dois, dois e três. Fiz três pontos altos. Agora, eu faço um ponto baixo aqui, ó. Faço um ponto baixo. Aí, seguro aqui. Venho, deixo um fio aqui pra arrematar. Daí, eu venho aqui, ó. Corto esse fio aqui com a tesoura. Corto ele aqui. E vou puxar ele pra arrematar aqui o ponto. Puxei, arrematei o ponto. Agora, eu vou puxar o fio do anel mágico aqui, ó. Eu vou puxar aqui, ó. Vou puxar e juntar os dois aqui, ó. Então, daí, eu vou juntar o fio do anel que eu fiz com o arremate aqui da folha. Vou fazer um nozinho aqui, ó. Aí, amarro bem firme aqui, bem no meinho aqui, ó. Daí, você vai amarrar bem aqui no meio, ó. Aí, faço mais um nozinho aqui. Amarro bem aqui. E aí, eu vou pegar esse fio maior que ficou aqui, ó. Esse fio maior que ficou, eu vou colocar na agulha pra costurar a folhinha na rosinha. Aí, eu coloquei aqui, ó, a linha na agulha. Agora, eu vou costurar. Aí, você vê, né, posiciona a folhinha onde você acha que vai ficar melhor. Aqui, eu acho que vai ficar melhor aqui, ó. Daí, eu venho aqui atrás, viro aqui atrás da rosinha, ó. E vou costurar. Esse fio que ficou aqui, depois eu vou cortar ele. Então, eu vou costurar a folhinha aqui, ó. Então, com esse fio aqui, eu vou costurar a folhinha. Se você for colar diretamente no prendedor, você não precisa costurar. Você já vai com a cola e cola. Essa aqui, eu vou costurar, porque eu vendo também essas rosinhas no pacotinho. Aí, quando eu vou vender ela no pacotinho, eu vendo com a rosinha, a folhinha costurada na rosinha, tá? Então, essa aqui, eu estou fazendo pra vender no pacotinho. Daí, eu costuro e faço todo o acabamento aqui por trás. E deixo a folha costurada na rosinha pra me vender ela no pacotinho, tá? Mas, se você for colocar já no prendedor, aí, você não precisa costurar aqui, tá? Aqui, é só se você for vender ela com a folhinha no pacotinho, tá? Então, eu vou fazer essa aqui costurada pra vender no pacotinho. Mas, você pode tá colando a folha diretamente no prendedor. Ah, pessoal, mais um detalhe. Essa linha acrílica, você precisa queimar as pontinhas aqui, tá? Essa aqui, eu já queimei. Daí, as pontinhas aqui. Porque, senão, ela desmancha. Então, tem que queimar essas pontinhas aqui. Agora, aqui, pessoal, pra colar a florzinha aqui, ó. Se eu for colar ela, assim, costurada, eu simplesmente vou passar a cola aqui e colar aqui no prendedor. E sempre colar nessa parte aqui, ó. Porque daí, você vai abrir o prendedor com a flor aqui. Nunca colar aqui, tá? Aqui, não dá pra colar ela. Porque daí, na hora que abrir aqui, ela pode soltar. Então, você tem que colar nessa parte aqui. Ou aqui, ou nessa outra parte aqui. Mas, tem que ser nessa parte. Então, daí, você vai passar a cola aqui e, simplesmente, colar ela aqui no prendedor. Como a gente vai colar no prendedor, também, você não precisa ter o trabalho de costurar a folha aqui na florzinha. Você pode pegar o prendedor aqui, ó. Do jeito que ele tá aqui. Aí, você pode tá pegando a tesoura, cortando aqui, ó. Essas pontas que ficam aqui, ó. Pode cortar bem curtinho. Porque você vai passar a cola. Não precisa queimar. Porque vai passar a cola, né? Aí, você vem aqui, ó. Nessa pontinha, nesse araminho aqui, eu vou colocar um pingo de cola aqui, ó. Nesse araminho. E vou colocar essa minha folhinha aqui, que eu cortei, né? As linhas. Vou colar aqui, ó. Colo essa folhinha aqui. Aí, eu vou virar ela aqui do outro lado. Passo a cola um tanto assim, mais ou menos, aqui, ó. E vou colar a outra folhinha. Aí, eu faço a mesma coisa. Eu corto, né? O fio de linha aqui, ó. Corto a linha. E vou colar ali no meu prendedor aqui, ó. Daí, eu colo aqui onde eu coloquei a cola, né? Colei a folhinha. Agora, eu vou colocar a cola aqui no meio. Pra colar a rosa aqui no meio, aqui, ó. Então, daí, eu coloco a cola. Um total, assim, de cola razoável. Pra colar a flor, né? A rosa. E vou colocar ela aqui no meio das folhinhas aqui, ó. Aí, coloco ela aqui no meio das folhinhas. E está pronto o meu prendedor, né? Com a mini rosinha. Pra você colocar recado. Pra você enfeitar, né? Ou também, você pode tá fazendo, como eu fiz essa aqui. Colocar o ímã de geladeira. Pra você tá colocando na geladeira, né? E também, você pode fazer pra vender em pacotinhos. Aí, você pode vender de meia dúzia, de uma dúzia. Ou de duas também. Você pode fazer pacotinho de duas, né? E aí, você costura as folhinhas na rosa. Daí, você vende ela assim no pacotinho, tá? Ou também, você pode vender ela sem costurar, né? Mas aí, você tem que, se fizer com a linha acrílica, tem que selar as pontinhas pra não desmanchar, tá? E pode também fazer em linha de algodão. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? E não esquece de compartilhar e deixar o joinha de vocês aí nesse vídeo, tá bom? Que o joinha de vocês é muito importante pro meu crescimento aqui no canal, tá? E compartilha aí pra outras pessoas, né? Ficar conhecendo aqui o canal e ficar conhecendo o meu trabalho, tá bom, gente? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.